O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o Plano URSAL? O senhor tem para dizer? O Plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Não sei o que é isso. Não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial. União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. E no final, quem diria? Cabo Daciolo estava certo. A turma do Lula e do Foro de São Paulo quer mesmo criar uma União das Repúblicas Socialistas na América do Sul. Ou seja, transformar esse bairro classe média baixa em que a gente vive, num verdadeiro morro tomado por traficantes e sem água encanada, eletricidade ou comida. Quem confirmou? Um dos comparsas do Lula, o próprio Maduro. Eu falava com o presidente Lula da Silva por telefone no outro dia. Eu falava personalmente com o presidente Gustavo Petro. Eu falava com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. E está chegando uma hora nova, uma hora especial para juntar os esforços e os caminhos dos povos de América Latina e do Caribe. Para avançar na conformação de um poderoso bloque de forças políticas, de um poderoso bloque de poder econômico que lhe fale ao mundo, que invite ao mundo também a a integração, que invite ao mundo a construção de novos polos de poderes, de essa comunidade de destino compartido que fala nosso irmão maior, o presidente Xi Jinping, a humanidade, como uma comunidade de destino compartido, ou de esse mundo pluripolar, multicêntrico que fala nosso irmão maior, o presidente Vladimir Putin. Para que esse mundo chegue, faz falta um bloque latino-americano, caribeiro, cohesionado, unido, avançado. E assim o digo, assim o anuncio, Venezuela se põe ao frente da batalha por a construção desse mundo de pátria grande, dessa força independente e soberana, que lhe vai trazer mais felicidade, progresso e prosperidade a nossa pátria e a todo o continente latino-americano e caribeiro. Ou seja, Maduro está propondo uma nova União Soviética fragmentada pelo mundo, com a maior parte de suas repúblicas em solo sul-americano. Esse discurso é de dar medo em qualquer um que tenha um pingo de memória e conhecimento histórico real. Engraçado que durante a campanha, o TSE proibiu de falar que Lula era amiguinho do Maduro. Agora pode, né? Assim como agora, acho que vai poder falar bem do Putin. Quando Bolsonaro visitou Putin, a mídia e o STF caíram de pau, lembra? Mas agora que o Maduro elogiou, os guardiões da democracia com certeza vão passar a falar bem. Maduro falou da construção da humanidade como uma comunidade de destino compartilhado. Obrigado, Maduro, mas a gente já viu como você trata seu povo e não queremos compartilhar do mesmo destino. Alguns fugiram pra Roraima, outros pro Panamá, alguns foram esmagados pelos seus tanques, vários foram presos, a maioria passa fome. Maduro também citou o ditador chinês Xi Jinping e Vladimir Putin como irmãos. Dois exemplos lindos de democracia, né? Aliás, a China está forçando a Barra pra construir bases no sul da Argentina. Alguém duvida que ela vai conseguir? Maduro transformou a Venezuela no que tal do Putin e agora quer que o resto da América do Sul vire também. E daí que isso foi um péssimo negócio pra Venezuela, que passou de país mais rico da América do Sul para o mais miserável. Pula aqui! Agora repara como é um monte de país falido querendo se unir ao Brasil. Ter a mesma moeda, o mesmo sistema. Pra gente, é como se uma viciada em craque morando na rua cheia de dívidas e DSTs com dez filhos, cada um de um homem diferente, quisesse se casar com a gente em regime de comunhão total de bens. Proposta irrecusável, né? Bem, o Haddad já está trabalhando pra isso. Eu fico com dó dos refugiados venezuelanos. No final, aquelas pessoas que fugiram da Venezuela e vieram pro Brasil, estavam na verdade fugindo para a Venezuela. Uma nova Venezuela. Agora eu entendo porque o Maduro deixou seus súditos fugirem, porque mais cedo ou mais tarde eles voltariam a pertencer ao bigodão. Não tem como escapar de uma ditadura socialista se todos os países ao redor são uma ditadura socialista. É como o dragão de Komodo que morde sua presa e não se preocupa em perseguir se ela fugir. Afinal, a saliva dele tem tantas bactérias que a presa vai morrer só de infecção. Maduro mordeu um pedaço da América do Sul e sabia que ela toda iria ficar infectada com o socialismo e ele poderia fazer o seu banquete mais cedo ou mais tarde. Agora, eu gostaria de pedir a quem está me assistindo, por favor, me dê uma nova teoria da conspiração. Porque todas as que eu tinha já viraram realidade. Glória a Deus! Eu falava com o presidente Lula da Silva por telefone no outro dia. Eu falava personalmente com o presidente Gustavo Petro. Eu falava com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo a pena, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.